Salve, salve família! E aí, tudo suça com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu pensei o seguinte Já que tava rolando essa coisa de MCs na escola e tal E aí, pá, mano, a ideia brotou assim Eu falei, é nóis cachorro, vai ser essa a ideia que eu vou lançar aqui no canal Então, mano, sem muita enrolação A ideia foi a seguinte Memes na escola Ah, é? Como assim? Memes na escola Vou pegar os memes mais virais que já teve E vou tá fazendo eles na escola Vocês vão entender, é só assistir o vídeo Então aproveitando aqui, se você é novato no canal Não esquece de se inscrever Já deixa o seu like aqui, mil likes Bora bater mil likes pelo menos nesse vídeo Mil likes eu faço a parte 2 Ativa o sininho e o bora pro vídeo Memes na escola, parte 1 O sangue de Jesus tem poder Tem poder, tem poder Eixei, bom dia turma, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia É, bom, eu tava olhando aqui hoje Enchei uma atividade de geografia pra entregar hoje Então, eu queria saber quem fez o trabalho de geografia E vai ter que trazer as atividades aqui, entendeu? Tá, então já espero que vocês tenham feito tudo certinho Pra não pensar com aquele clima chato, né? E, pera, temos um aluno novo aqui É, eu queria que você se apresentasse pra, pra classe Eu sou o Douglas, você não é o Douglas Eu sou o Douglas, você não é o Douglas É, 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 bem-vindo a turma A turma gostou de você, claro É, bom, eu vou fazer algumas perguntas aqui Eu queria que a turma respondesse A turma participasse da aula, entendeu? Irineu, quem foi Cristóvão Colombo? Irineu, você não sabe nem eu Nem eu, nem eu Ó, muita fala de respeito, eu não gostei dessa brincadeira, tá? Mas hoje eu vou deixar passar porque eu tô com um bom humor, entendeu? Mas aqui, vamos continuar Então, continuando aqui Eu queria que, deixa eu ver Você, você respondesse aí Eu? Sim, você mesmo Eu queria saber o que você achou desse tema O que você tem pra falar desse tema É, eu queria saber como esse tema tá pra você Aqui tá uma porra Olha, a galera não tá colaborando hoje Hoje tá, tá meio difícil Então, deixa eu ver Você do lado de cá Eu queria que você falasse sobre o tema Que os filósofos tenham pra falar sobre esse assunto Como dizia o filósofo Piton Que teve como discípulo nada mais nada menos do que Karl Marx Tudo na vida depende do quanto você quer comer alguém Você trabalha pra comer alguém Você estuda pra comer alguém Você usa droga pra comer alguém Você malha, toma veneno Faz a desgraça toda pra comer alguém Você não estuda pra ter um emprego bom Pra juntar dinheiro pra falar Ah, não sei o que Eu sou bem sucedido Você estuda pra jogar Ah, desgraça Eu tenho dinheiro Chega, chega Pessoal, eu já tô perdendo a paciência, pessoal Eu vim dar aula aqui de boa Hoje vocês estão fazendo isso Só por isso agora eu vou querer que vocês copiem 15 linhas No mínimo, no mínimo 15 linhas do assunto que eu vou dar aqui no quadro aqui E vocês vão copiar 15 linhas E todo mundo de pico calado Você não vai perder ponto Por cada vez que você respirar Vou começar aqui agora, hein O sangue de Jesus tem poder Tem poder Pronto, pessoal Já copiei tudo Quero todo mundo agora com isso aqui copiado no caderno Tá, ok Então, sem reclamar, sem nada, tá certo? É, professora, eu posso tirar foto? Foto, filmar? Pode De boa, tranquilo Pera aí, pera aí, menina Esse menino fica passando na frente da câmera Essa laca, a gente não tem pai não, é? Tem nada, meu pai dele é um pistoleiro, velho Bom, turma Se não tocou Na próxima aula a gente continua, tá certo? Guarde suas cadeiras Podem ir pro riqueiro Pra merenda Aí Vai, banho de demônio Viu? Pau! Galera, o vídeo foi esse Espero de coração que vocês tenham gostado Não esquece de deixar mil likes nesse vídeo Eu faço a parte 2 Não esquece de se inscrever no canal De me seguir nas redes sociais aqui embaixo Compartilha esse vídeo E eu vou mandar salve no próximo É nóis Pera aqui, é nóis Um beijo no nosso ensino E fui Fui Fui